Liberdade, liberdade, últimas semanas. Rubião, quem diria se casar com a mais bela mulher de Vila Rica, diante do príncipe Dom João VI. Falta pouco para o casamento de Rubião e Joaquina. O casamento do meu filho. Eu tenho que estar perfeita. É o dia mais importante da vida dele e da minha. E Virgínia nem imagina que o filho tem outros planos para ela. Tenho uma missão para você, coronel. A mais importante de sua vida. Hoje, depois do Globo Repórter, liberdade, liberdade.